Fala pessoal, eu apareci aqui hoje logo rapidão pra poder deixar uma plataforma topíssima pra vocês. Vocês sabem que quando tem lançamento eu gosto de vir nos primeiros minutos e já trazer a plataforma porque eu acho que é muito importante, gente, pra ver se a gente pega aquela parte da distribuição de lançamento porque eu acho que quando lança, gente, na minha cabeça é que eles querem que todos ganhem pra poder sair fazendo isso aqui que a gente faz, divulgando pra um, pra outro e acabar, né, fazendo essa divulgação aí pra eles ganharem uma graninha. Então, gente, bora aproveitar os primeiros minutos e eu vou deixar essa plataforma que acabou de sair do forno aqui fixada no primeiro comentário. Também vou deixar no final do vídeo e, gente, vou falar um negócio pra vocês, eu quero deixar um alerta aqui nesse vídeo. Gente, você que tá sem grana pra jogar, jogue um outro momento. O jogo de slot é de sorte e azar, não tem como a gente dar garantia de ganho. E, gente, infelizmente, tem muita gente querendo colocar e ganhar milhões e não é assim que funciona porque é de sorte e azar. Você tem que entrar no jogo e o jogo tem que tá pagando naquele momento pra você porque, senão, infelizmente, você vai perder a grana. Então, não use dinheiro de compromisso, jogo de slot é de sorte e azar e também é proibido para menores de 18 anos. E, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Quando eu gosto de uma plataforma, eu gosto muito. Então, eu vim trazer essa daqui pra vocês, eu vou deixar ela fixada aqui no primeiro comentário, também vou deixar ela no final do vídeo. Gente, eu já tô jogando nela. Eu gosto, gente, de jogar em plataforma que eu entro e mal dou alguns giros e ela já me dá um retorno. Comecei jogando lá no Fortuny Dragon, dando 5 giros no modo turbo em cada bet. Vai fazendo a escadinha, igual eu sempre falo pra vocês, da escadinha de bet, pra poder achar a distribuição e qual bet tá pagando melhor. É assim que eu gosto de jogar, tá, gente? Eu acho que assim me dá um resultado melhor. E, simplesmente, gente, ele tá lindo, ele tá dando aquelas conexões que a gente gosta de ouro, tá? Multiplicando, né, gente? Subir ele não subiu, mas só as conexões que ele tá dando, pra mim, já tá top. Gente, resolvi ir lá no ratinho. Muita gente não gosta do jogo do rato, mas eu resolvi ir lá. Colocando os 30 giros no modo turbo, é o jeito que eu gosto de jogar. E deixa girar no máximo 15. Gente, simplesmente, não tá dando 5 giros, ele já tá subindo. E uma maravilha, sempre conectando aí as pecinhas melhores, né, gente? Em vez de ser daquela bombinha, né? Que ninguém gosta daquela bombinha. Então, gente, simplesmente, plataforma top. Meia banquinha de 50 já, tô com 380. Então, gente, bora pra cima, bora aí fazer a boa do dia de vocês. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, vou deixar no final do vídeo. Corra lá, depois volta aqui, deixa o seu comentário pra mim.